Item 30, processo 48.500, 143.2013, 30. Pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais e Anélios S.A. em face da resolução autoritativa 4.089 de 2013, que autorizou a recorrente a plantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Antra Pitoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 7 de maio de 2013, a Anélios editou a resolução 4.089, autorizando o Furnas a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecendo os respectivos valores de RAP. E por meio da carta 52, de 24 de maio de 2011, a requerente encaminhou o pedido de reconsideração, no qual solicitou a reavaliação dos valores dos investimentos autorizados diante da necessidade da realização de obras complementares de alteração na configuração para a implantação dos reforços. Furnas alegou que o valor de R$ 4.854.459,22 a preço de junho de 2012, considerado pela Anel para valorar o transformador defasador 138 KV 400 MVA no cálculo da RAP, estaria abaixo do custo padrão do Banco de Preços de Referência Anel, que, em junho de 2012, estimava o equipamento em R$ 5.466.000,00. Argumentou ter promovido licitação no início de 2013, na modalidade de pregão, com disputa em sessão pública, para aquisição do transformador defasador. A disputa foi encerrada sem ganhar dor, pois nenhum dos participantes alcançou o preço máximo que Furnas teria predisposição de pagar. A proposta mais vantajosa foi de R$ 11.500.000,00. Sobre a implantação dos módulos de conexão do transformador defasador, informou que precisaria alterar a configuração do projeto, pois o transformador seria instalado em área livre, do lado oposto ao da casa de relés, em que se encontra o transformador defasador 138 KV 400 MVA, existente na subestação Angra. Assim, a construção dos módulos de conexão teria que considerar a altura e as distâncias necessárias para ultrapassar a casa de relés. Furnas afirmou que a construção dos módulos de conexão do transformador utilizaria três pórticos, equivalente aos pórticos de vão de 500 KV, barramentos 60 metros, para vencer o comprimento da casa de relés, 24 unidades isoladoras de cadeia de ancoragem e 6 unidades isoladoras de cadeia de suspensão, equipamento esses que não integraram o cálculo da RAP. A doutor apontou, ademais, divergência entre o que se entendia como escopo das obras autorizadas e o detalhamento dos respectivos módulos estabelecidos nos cursos padrão do Banco de Preços ANEL. Em 22 de julho de 2013, a SRT emitiu nota técnica 181, mediante a qual recomendou a retificação da RAP, autorizada de 883.984 para R$ 988.782.000, mantendo inalterado o prazo para entrar em operação comercial. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. A instantação real será feita pela doutora Wanda Beatriz Correia, representante de Furnas Centrales Elétricas S.A. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, demais presentes, boa tarde para todos. O que nos traz aqui é a autorização de instalação de um transformador defasador trifásico reserva na subestação de Angra dos Reis. Transformador trifásico de Angra dos Reis defasador, ele é de 400 MVA. Consta ressaltar que essa potência nessa tensão é uma potência bastante elevada. E, lembrando que, como ele está entrando como reserva, Furnas optou, decidiu, por fazê-lo igual ao transformador existente na usina de Angra, na subestação de Angra. Esse transformador foi definido através de estudos nos anos 2000 e 2001 para ser um novo ponto de suprimento na área Rio de Janeiro. Naquela época, havia uma preocupação muito grande na área Rio com relação a perdas. e foi desenvolvido para esse transformador, lá instalado, atualmente instalado, um projeto todo especial para evitar que uma potência elevada, como essa, nessa tensão, as perdas fossem grandes demais. Então, a solução encontrada para que esse transformador pudesse ser instalado, viabilizando uma redução de perdas sistêmicas na área Rio, foi um projeto especial que contemplava dois núcleos. Na realidade, são dois transformadores trifásicos dentro de um único módulo. Fisicamente, é um transformador muito grande, extremamente pesado, de tal forma que ele sequer pode ser montado em cima de rodas, pois o seu arraste é impossível, devido ao peso dos núcleos presentes nesse transformador. Esse transformador, até onde a gente sabe, saiba que consultamos os fabricantes agora em 2013, é o único existente na América Latina e prevê inversão total de fluxo para ambos os lados. Ele tem controle do fluxo sob carga em 17 posições, através de defasagem angular. Essa defasagem é a mais elevada que existe na América Latina, que chega próximo a 22 graus de defasagem. É considerado pelos fabricantes a defasagem normal, até certo ponto, até 20 graus. acima de 20 graus, torna-se extremamente complexo o projeto desse equipamento. Vale lembrar que esse transformador, ele faz parte da atuação do controle de emergência da área Rio de Janeiro e possibilita a utilização melhor do ponto de suprimento lá de Angra. Por quê? Nós estávamos com uma limitação muito grande nesse ponto, devido às linhas que saem de Angra dos Reis em direção à usina de Santa Cruz. Esse tronco é composto de três linhas e passa em áreas de preservação, parques de preservação permanente, áreas de preservação permanente. Então, é impossível fazer qualquer obra dentro desses parques. A atuação desse esquema de controle, em cima do transformador defasador de Angra dos Reis, possibilitou a utilização quase que plena da potência desse transformador, uma vez que, na ocorrência de uma falta no 138, ele automaticamente reduz o fluxo passante nesse transformador para condições aceitáveis nas linhas do tronco de 138 KV. Além disso, com a inversão total de fluxo, esse transformador também faz parte do suprimento para serviços auxiliares da usina de Angra, no caso de um blackout no sistema interligado. Ele é um dos pontos de suprimento para os serviços auxiliares da usina de Angra, da usina nuclear de Angra. Bom, já falado, as dimensões e o peso desse transformador são acima de qualquer transformador de 138 KV. Em 2013, em fevereiro, foram cientes de que haveria uma indicação para esse transformador reserva de Angra dos Reis. Ela promoveu um leilão, um pregão eletrônico, no qual entraram vários fabricantes, foram cinco fabricantes. Dos cinco, esses são os quatro que deram as melhores propostas. Vale lembrar que a ABB é o fabricante do transformador atualmente instalado em Angra. Temos os valores do lance inicial e o valor do lance final de cada proponente. Sendo que, após o encerramento do pregão eletrônico, cada proponente foi contatado e pedido se haveria possibilidade de baixar mais o preço a níveis do que Fornas havia limitado como máximo. Esse valor foi o valor pago em 2004, trazido para 2013, e estava na casa de 10 milhões de reais. A melhor proposta não aceitou abaixar mais ainda esses valores. Dessa forma, o leilão foi dado como fracassado. Essa instalação do equipamento era só para mostrar a localização do transformador existente, a casa de relés e o novo transformador. O transformador reserva a sua localização. Bom, como conclusão, no recurso administrativo foram apresentados os documentos do pregão eletrônico e descrito todas as diversas cotações dadas pelos fabricantes, inclusive, no final, a consulta a cada fabricante para ver se haveria ainda a possibilidade de baixar mais ainda. Não houve e o pregão foi encerrado como fracassado. É importante lembrar que, após a Lei 12.783, as empresas transmissoras que participaram das renovações de concessão perderam sua capacidade de investimento e exigindo agora muita cautela na execução de empreendimentos novos, principalmente como esse, onde o preço do equipamento dado pela agência é aproximadamente 40% inferior ao previsto por fornas. Apesar da reconsideração da ANEL face ao recurso, os novos valores se mostram insuficientes para a aquisição de equipamentos. E, por fim, a gente ressalta que esse equipamento, um transformador-terfasador trifásico, ele não faz parte do banco de preços da ANEL. Esses equipamentos, cada um deles tem um projeto específico. Atualmente, contamos com mais dois transformadores trifásicos, sendo que um deles entrou em operação há cerca de 15 dias, porém, numa potência inferior, em 300 MVA. É importante lembrar que 100 MVA em 138 KV equivale a uma corrente superior a 700 amperes, quase 800 amperes. Isso dá quase um transformador a mais. Além disso, o que entrou em operação e o futuro tem ângulos de defasagem inferiores ou iguais a 20 graus. O de Furnas é próximo de 22 graus. Quando o Furnas comparou com o banco de preços da ANEL, o preço do equipamento foi apenas para dizer que o preço dado na autorização, ele se mostrava inferior ao de um transformador normal, trifásico, 138,69, de características completamente distintas de um transformador defasador. A ANEL, porém, não sei se não conseguiu entender essa parte, porque em seu relatório de voto, na nota técnica 181, ela diz que o transformador defasador, que será adquirido por Furnas, não possui terciário, e por isso esse enrolamento foi desconsiderado. O que não é o caso. Foi apenas uma simples comparação de valores face a um equipamento cujo projeto é muito especial. E lembrando que na nota técnica da resolução homologatória 099, a ANEL abre a possibilidade de que as empresas possam destacar as particularidades de cada obra a serem levadas em conta, em conta na definição dos investimentos feitos. Isso, eu acho que é importante frisar, cada projeto de transformador defasador é diferente, não entendemos como pode haver uma correlação entre um banco de preço de transformadores trifásicos normais, 138,69, sem qualquer controle automático, sem nada, com um equipamento deste porte e com estas características. Por fim, Furnas se disponibiliza, como sempre, a gente procura acatar, respeitar e colaborar com a ANEL em tudo que pudermos. E se disponibiliza para quaisquer esclarecimentos. É importante dizer que a alteração no projeto desse transformador pode levar a uma redução no fluxo devido a perdas, e isso daí, principalmente na inversão de fluxo para suprimento dos serviços auxiliares das usinas nucleares, se torna extremamente perigoso. Só isso que nos cabe apresentar. Muito obrigada. Obrigado, Procuradoria. O assunto é eminentemente técnico, e por essa razão a Procuradoria não emitiu parecer e apenas vistou a resolução. Presentes os pressupostos de admissibilidade e conhece-se do recurso por tempestivo. No que diz respeito à alegação de que o valor do preço de referência adotado para o transformador defasador 138,400 MVA na subestação de Angra dos Reis não está em consonância com o banco de preço de referência ANEL e não é alto o suficiente para atrair fornecedores, observa-se que o equipamento a ser adquirido por Furnas não possui terciário. Portanto, o custo de inclusão no enrolamento transformador não deve ser considerado no investimento do empreendimento. Portanto, foi apontado pela área técnica, o que foi criticado aqui na sustentação oral a questão do terciário. Ressalta-se que a nota técnica 181 pontua que os procedimentos referentes à orçamentação de tal equipamento foram análogos aos utilizados no estabelecimento do valor máximo de investimento do transformador defasador, aqui no caso eram de 138 KV, 300 MVA, na subestação São Gotardo II, integrante do lote E do âmbito do leilão de transmissão nº 5, 2012, cuja adjudicação resultou na assinatura do contrato de concessão nº 24, com ação Gotardo, transmissora de energia. Desse modo, conclui-se que o valor do investimento e a RAP, empregado pela ANEL para aquisição do transformador defasador de 138 KV, 400 MVA, não deve ser revisado. Com respeito à necessidade de obras complementares de alteração na configuração e de instalação do transformador na subestação Angra dos Reis, a SRT constatou atipicidade na análise do projeto enviado pela concessionária. Logo, o investimento para a instalação dos módulos de conexão do transformador foi revisado e os quantitativos de itens e equipamentos foram adequados à situação descrita por Furnas para a construção desses módulos, conforme apontamento à nota técnica 181-2003 da SRT. Quanto às divergências apontadas pela recorrente, observa-se que o Banco de Preços de Referência da ANEL utiliza o conceito de modulação, em que as instalações de transmissão são subdivididas em unidades menores, as quais representam setores bem definidos em termos funcionais, operacionais e físicos, refletindo características e custos médios para sua implementação. Dessa forma, sempre existirão divergências entre as características e os orçamentos de reforços autorizados pelo ANEL e as características e os custos dos projetos executivos implantados pelas concessionárias. Nesse sentido, uma vez que o regime de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido, os demais pleitos de Furnas não devem ser atendidos. Ressalta-se que os pedidos cujo acolhimento é recomendado na nota técnica 181, os quais também endosso, resultam num acréscimo de R$ 104.797,30 na parcela da RAP referente à instalação do transformador de Fasador na subestação Angra dos Reis. Com base em tal exposição, considerando que concedo o processo 48.500.000.143.203, dígito 30, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas em face da resolução autorizativa 4.089 para o mérito dali parcial provimento com o objetivo de retificar o anexo 1 da resolução autorizativa 4.089 alterando a receita anual permitida de R$ 883.984,97 para R$ 988.782,27 a preço de junho de 2012 mantendo inalterado o prazo de entrada em operação comercial. Então, essa alteração na RAP ela decorre em função de atipicidade dos serviços que devem ser feitos na subestação Angra dos Reis, na questão dos módulos. E no que diz respeito à orçamentação do preço do transformador de Fasador, senhores diretores, eu acho que a matéria foi amplamente discutida aqui na agência. eu não vejo motivos para não acompanhar a área técnica, a SRT. É o voto. Em discussão. André, na sustentação oral foi mostrado um argumento, que é um pregão que foi feito, que o preço mínimo alcançado é quase o dobro do valor do banco de referência anel. Isso foi só aqui na sustentação oral ou no recurso também já tinha? Foi apresentado um recurso e a área contrapõe com o leilão que foi realizado, esse leilão número 2, onde foi adquirido pela São Gotardo um equipamento em que o preço também está aderente ao rito que foi empregado aqui para valorar esse transformador ou defasador de Furnas. E esse lote lá era só o transformador? Não. Tinha outras composições. Entretanto, o transformador adotou esse rito para ser valorado. Eu também fiquei com essa dúvida porque, de fato, pelo que eu compreendi da sustentação oral, realmente Furnas está numa situação que ela fez um pregão, ela tem forma de contratar e sugere que, naquele processo, o preço, pelo que eu entendi pelas características próprias desse transformador, aponta numa direção de um preço bem diferente. Claro que o leilão é um referencial importante, mas sabemos que o BID no leilão não leva em consideração só a questão do preço do equipamento. Tem outras variáveis que estão presentes nessa questão. E aí, pelo que eu entendi, e mais pela sustentação oral, o equipamento tem característica muito particulares que talvez, isso aí eu pergunto da área, se é isso mesmo, o nosso banco de preço, ele está, vamos dizer assim, adequadamente ajustado para contemplar todas essas características particulares desse equipamento? Não, não tão. Por isso que a gente usou a metodologia que foi aplicada em dois leilões, não só um, foram em dois, para equipamentos distintos, mas nos dois, um deles, tinha não só o transformador, quanto outros equipamentos, uma subestação, uma linha, e usando essa metodologia, o lote inteiro teve deságio de cerca de 10%. E no segundo caso, que é esse mais recente, era o transformador e o módulo geral com simplesmente chaveamentos, então era relativamente simples a obra, era bastante mais próxima desse tipo de obra. E os valores não são iguais, nos dois leilões e na autorização, os valores são distintos, eles são diferentes, mas a metodologia para chegar no valor de investimento foi o mesmo nos três casos. Então, apesar de não ter no banco de preço equipamento, como bem dito aqui por Furnas, que é extremamente específico, e isso acontece em outros tipos de equipamento, o que nós fazemos à época de autorizar um reforço que é tão específico quanto esse, é vislumbrar se teve algum processo anterior, nesse caso tiveram dois de leilão, com sucesso os dois, em que foi empregada a metodologia que buscava capturar essa precificação. O Júlio, esse segundo leilão que se aproxima ao caso, devido à restrição do equipamento, teve deságio também? O segundo não, foi no preço teto, ele não teve deságio, só o primeiro que tinham diversos outros equipamentos, tinham linhas, subestações, esse teve deságio. Então, o que estava próximo de ser apenas o equipamento e conexões, não teve deságio, foi no preço teto. E ainda dois pontos, aproveitando, então você aí, quer dizer, eu entendi pelo relato doutor André, que aqui nós estamos dando parcial provimento para colher um aumento da RAPE aqui, em parte esse aumento já é para repercutir essas características? Não, não tem nada a ver. É para a constatação que apresentadas por Furnas, nós identificamos como corretas, de que a conexão, a forma de se conectar esse transformador na subestação, ele não é convencional. existia lá uma casa de comando, se não me engano, que tem que se passar o barramento por cima, a conexão por cima dele, aí ficou mais cara a conexão. Então, esse incremento de cerca de 20% na receita, acho que foi isso, ou 10%, 15% mais ou menos, está associado a questões específicas da conexão. E o outro ponto é, nesse caso, é uma instalação que passará por revisão tarifária periódica. No próximo, no primeiro processo de revisão, qual é o banco de preço de referência que vai ser utilizado para apurar a base de remuneração? É esse mesmo que nós estamos usando para definir a rápida partida? Não. O processo de revisão estabelece o novo banco de preço. Então, em que pese poderá haver revisões entre revisões, revisão do banco de preço, entre revisões da receita das concessionárias, no processo de revisão das concessionárias, um novo banco de preço é gerado a partir de dados atualizados de compras usando metodologia que SFF e SRE empregam associadas a eficiência e outros itens. Mas não é usado esse banco de preço para comparar. É usado o valor incorrido e empregado metodologia para mimetizar a competição e a partir daí teremos um novo banco de preço. Então, no processo de revisão não vai ser comparado esse preço que tem hoje no banco de preço contra alguma coisa etérea. vai ser o valor que foi incorrido na compra utilizando uma metodologia para capturar a eficiência. E não só desse equipamento mas de toda a concessão, todos os outros. Pois é, veja-se contradito, de outra forma está dizendo o seguinte, esse preço bem ou não calibrado, vamos assim chamar, ele vai repercutir até a primeira revisão. Depois, em regime, vai entrar sempre o banco de preço, estamos falando do custo do equipamento, que resultar dos diversos atualizações lá do banco de preço nos processos de revisão tarifária. Exatamente, traduzindo em tempo, esse equipamento ele tem uma receita que nesse caso de autorização é casada pelo tempo de vida útil, cerca de 35 anos, e desses 35 anos apenas os primeiros entre o dia que entrar em operação e a data da primeira revisão é que vai ficar com a receita que foi publicada e se aceita agora. Então, em seguida, a primeira revisão, essa receita troca e a partir daí os outros 32, 33 anos, a depender de quando entrar em operação, vai ser uma receita calculada na revisão. Então, essa receita aqui é temporária e por pouco tempo. Pois é, e aí, só para precisar melhorar a via de regra, a revisão é X anos a partir da assinatura do ato de autorização. Então, na verdade, a RAP é percebida a partir da entrada em operação, ela tende a ser um período menor. A revisão, ela já tem data certa, a primeira lá em 2018. Então, as autorizações, quanto mais perto da revisão, as autorizações que entrarem em operação próximas dessa revisão, ela vai ficar com a RAP temporária durante um tempo muito pequeno. Como a próxima é em 2018, nós estamos em 13 e o prazo é cerca de dois anos, se for honrar o prazo e terminar em meados de 2015, nós teríamos até três anos com essa receita provisória que é menos de, é cerca de 8% do tempo total em que a receita vai ser oferida. Ok. Obrigado, minha parte. Ok. Bem, eu só farei um comentário que realmente é um desafio, eu acho que a própria área tem se deparado com essa dificuldade quando se trata de um equipamento com características muito particulares, de estabelecer o valor, vamos dizer assim, do investimento pelas dificuldades que já falamos aqui. Mas tem esse atenuante, porque realmente é um período relativamente curto, porque a partir daí o que mais importa é o critério de revisão, porque esse vai permanecer durante todo o prazo da concessão. Desculpa. Mas fica sempre a dúvida, Romeu, qual vai ser o valor que a ANEL vai incorporar no banco de preços mais adiante? Vai levar em conta essa metodologia? Vai ser um outro valor obtido da mesma maneira que foi antes? Então, eu até antecipo o que eu vou fazer. Se o André não mudou de posição, eu simplesmente vou pedir visto, pedir a FUNAS que mande para mim o pregão para mostrar que foi competitivo, vou pegar o menor valor e aplicar o desastre que ele falou que foi do último que teve desastre, 10%, 12%. Esse valor vai ser o valor do investimento aplica-se rápido. Depois, se o baixar de preço, muda depois para menos. Reduz a incerteza e o resultado é o mesmo. É, mas é nessa linha que eu ia concordar com você. Realmente, o desafio é grande porque, nessa linha de valor que eu ia mesmo concluir, é assim, que eu acho que ainda que seja um período curto, mas o grande desafio, aliás, é o grande desafio de qualquer banco de preço, é como alimentar esse banco de preço. Então, esse critério de alimentação do banco de preço, porque, é claro que Furnas tem lá o seu desafio por ser uma empresa com as características que tem, empresa estatal, ela tem que fazer um processo dentro de uma licitação que ela conduziu e, realmente, se tem uma defasagem, se tem uma diferença muito grande entre o preço que ela alcançou lá, quer dizer, a oferta que foi feita no pregão e a referência nossa, sugere uma investigação melhor, eu acho que é na linha que você está colocando, quer dizer, ou aquele pregão lá foi mesmo competitivo, que possa tomar como referência aquele preço, ou, eventualmente, a nossa referência precisa ser refinada, mas eu entendi a sua. Eu compreendo aí, Edivaldo, a sua preocupação e a argumentação da empresa, mas eu vou manter minha posição aqui, tem aderência aos outros processos julgados, e a gente esgotou bastante em reunião técnica com a área, investigando como é que se chegou a esse preço, e esse preço é o que é empregado nos leilões que promovemos, já tiveram os dois leilões similares, um dele com deságio de 10%, então, a princípio, na minha relatoria, eu não tenho mais o que investigar, acho que a gente já investigou o suficiente, mas acho válido também o trabalho que se dispõe a fazer. Bem, ainda que o doutor Edivaldo já comentou, mas mantido o voto do diretor André em votação. Eu, como já disse, eu peço o visto. Com a vista solicitada pelo doutor Edivaldo, o processo propõe a gente interromper agora, então, a reunião e retomamos 15 horas. Só um destaque, é o terceiro pedido de vista em 8 anos, e esse é o primeiro que eu faço voluntariamente. Os outros, é que nem me impedem, é pé de vista. Doutor Edivaldo, absolutamente legítimo a questão da pedida de vista. Até porque, nesse caso, a sustentação oral trouxe uma reflexão relevante. Ok, então, suspenso a